Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou jogar Five Nights Antiflueris 4, então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de noticações para não perder nenhum vídeo novo e bora para o vídeo pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos extras, olha os animatrônicos pessoal, Fred, Bonnie, a Chica, Foxy, Fredbear, nossa olha esse carinha aqui pessoal Nightmare, caraca, aqui é como que eles fizeram os negócios, é ali eram os jumpscares, deixa eu ver, não tem mais nada aqui. Bora jogar pessoal, olha só pessoal, já está começando com um minigame aqui, tem um menino chorando aqui, deixa eu ver. Não, eu não entendi como é. É, tem um cara que estava toda hora rindo, bom bora lá pessoal, noite 1. Deixa eu ver o que que é isso, ah, eu vou para essa porta, aqui ó, tem um negócio para ligar e para eu fechar a porta caso eu veja algum animatrônico. Bora. Vamos ver a outra porta, vamos ver a outra porta, não tem ninguém, aqui atrás da cama também não tem ninguém pessoal, aqui no armário. Bora lá pessoal, pessoal, eu vou ficar um pouco mais quietinho nesse vídeo porque ó, tem que ficar escutando para saber o desanimatrônico que estão, então eu vou ficar um pouco quieto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Aqui, pessoal, não tem nada. Bora olhar aqui atrás. Já tem o Fred? Vocês escutaram, pessoal? 2 horas da manhã. Não tinha nada. Olha, pessoal, tinha um bicho ali. Tinha um bicho ali. Tinha um bicho ali. Oh, meu Deus do céu, passa logo horas. Quatro horas da manhã. Ai, que sonho. Tomei um susto com os bichinhos ali, pessoal. Tô com medo de tomar um jumpscare. Calma. Vou olhar atrás da cama. Olha, já tinha um bichinho ali. Deixa eu ver. Nossa, mano, eu tava quase passando da noite 1, mano. Não, não. Não, não. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Será que a gente não vai conseguir passar da noite 1? O outro FNAF foi bem mais fácil. O 3, hein? Deixa eu ver. É, vai começar de novo o tutorial. Eu já sei tudo, mas bora lá, né? Eu já sei tudo, mas bora lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no armário. Vamos dar uma olhadinha aqui no armário. Uma hora da manhã. Bora. Próxima. Próxima sombra. Vamos lá. 2 horas da manhã. Quando dá 3 horas da manhã, pessoal, vai começar a chegar os animatronos. Aí a situação vai ficar difícil, que aí vai sumir esse tutorialzinho. E aí vai começar a ficar difícil as coisas. Pessoal, antes de dar 3 horas da manhã, eu quero perguntar para vocês se vocês querem que eu faça vídeo de todos os FNAFs. Tipo, eu faça vídeo do FNAF Sister Location, o FNAF 6 e os outros lá. Comente aí nos comentários se vocês querem que eu grave o vídeo deles. Vamos dar... Já tinha 2 bichos. Vem pessoal, eu estou com medo. 4 horas da manhã, pessoal. 4 horas da manhã, pessoal. Eu estava quase zerando, pelo menos a noite 1, mas não deu. Pessoal, eu vou dar uma olhadinha aqui no extra, ó. Tem aqui os animatrônicos, o Bonnie, que toda a namidade é o que eu quero. Tem um minigame aqui, ó, do Brush e Trap. Bora jogar esse minigame, pessoal. Só para finalizar o vídeo, né, jogando esse minigame. Ó, a gente tem que parar ele aqui nesse X. Vamos esperar um pouco. Ah, não deu, pessoal. Calma aí, vamos mais uma vez. Bora. Acho que eu já saquei tudo desse jogo. Desse minigamezinho. Ah, não, não era para ter apertado. Calma. Acabou. Nightmare? O que é isso, pessoal? Vamos jogar esse minigame também. Ah, é noite 7. Olha só, já passamos para noite 7. Tá, vamos ver se eu consigo passar desse desafio. Só não estou conseguindo passar da noite 1. Imagina esse desafio. Bora. 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 A CIDADE NO BRASIL Meu Deus do céu É pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo sem se deixar o like Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo E comente aí nos comentários também se vocês querem que eu faça mais vídeos de Five Nights at Forever 4 E bom, até o próximo vídeo, tchau pessoal, tchau, fui!